Isso mesmo, arrasando! Oh, gostei disso. Deixa eu fazer também. Oh, ei! Oh, ei! Pra onde você está voando? Oh! O quê? Você fez, cega! Oh, me desculpe. Você estava tão pálida que não te vi. Cuidado, garotinha. Ah! Me deixe em paz! Vai embora! Eu te odeio. É minha. Não se eu chegar lá primeiro. É minha! Eu ganho, você perde. A casa eu disse pra parar. Vocês são tão imaturas. Deixem isso comigo. Ufa, aqui está. Uau! Minha casa ficará melhor. Minha casa será superior. Só depois da minha. Psst! O quê? Você é minha filha favorita. Pegue! Uau! O quê? Nada. Minha casa é a mais bonita. Vai ser a melhor. Brilhe como um diamante. Agora um pouco de vermelho. Eu adoro coisas brilhantes. Confia em mim. Vai ficar incrível. Toque final. Hum? Hum? Uau! Que linda! Eu quero morar aqui. Oh! Já sei! Vamos deixar ainda mais especial. Criaturas marinhas brilhantes. Queda livre! Elas são tão coloridas. Estou adorando. Já está melhor, não? Meu próprio palácio. Estou me sentindo como uma rainha sereia. Tantos detalhes. Você gostou, minha amiguinha? Adorei. Maldita casa. Eu vou ganhar. Como ela entrou aqui? Ah, não! O que devo fazer? Ah, não! Sua casa, vai! Você está maluca? Aham! Fui ela! Fui ela! Você já era! Estão com medo! Vou dar o fora! Quê? Uau! Você é um gênio! Adorei isso! Igualzinho ao Recife de Coral. Adoro minha nova casa. Isso me lembra o mar. Uau! Eu poderia dar uma festa aqui. Criaturas marinhas vivas! Entrem! Eu também poderia morar aqui. Uau! É muito bonito! Minha vez. Vamos deixá-la bonita. Ah! Ah! Deixa comigo. Vamos lá! Ah! Uau! Ups! Isso vai pro lixo. Você está fedendo. O que é isso? Hum! Vamos nos divertir um pouco. Minha! Ah! Mantenha sua cabeça reta. Hora da vingança. Um pouco aqui. Aham! Estou adorando a minha casa. Hahaha! Toque final. Onde os pesadelos se tornam realidade. Mal posso esperar pelo meu primeiro Halloween. Acho que ganhei. Aranha pequenininha! Ei, senhorita aranha. Posso usar isso? Claro, querida. Aqui está um vampiro. Não tenho medo de você, Barbie. Dê uma olhada nisso. Há muito tempo sonho em fazer isso. Que pena que não é o vestido da minha irmã. Uau! Minha própria teia de aranha. Aham! Toques finais. Uma casa assustadora precisa de espinhos. Muitos e muitos deles. Hahaha! A casa está pronta! Conseguimos! Oh! O que está acontecendo? Oh! O que você fez? Bem-vindos ao meu reino. Sonho de todo vampiro. O horror e a beleza desta casa são imbatíveis. Sereias não são permitidas. Perto de minhas lindas e horríveis aranhas, esqueletos e fantasmas. Hahaha! Monstros, reúnam-se! Alguém nos chamou? Estamos chegando! Olá! Que delícia! Hahaha! Corumbo! Ajuda! Alguém me ajude! Tenho que correr! Ah! Não toque no meu reino! Vocês vão ver do que sou capaz! Ufa! Essa foi por pouco! Ei, aranha nojenta! Vai embora! Uh! Não se preocupe, querida. Vou te ajudar. Deixe-me mudar isso. Ah! Ficou muito melhor. Rosa é minha cor favorita. Deixa eu te ajudar. Juntas é muito melhor. Os detalhes são importantes. Muito fácil de fazer. Vamos acrescentar um pouco mais aqui. O mundo subaquático nunca viu isso. Muito legal! Exatamente o que eu queria. Meu banheiro é um sonho. Todo mundo subaquático vai me invejar. Posso comprar flores pra mim. Meu trabalho aqui está concluído. Sinceramente, pare. Suas paredes são absolutamente sem gosto. Muito bem! Cola de vampiro. Vamos mergulhar isso aqui. Chega! Mexa com cuidado. E se transforma em um papel de parede. Espero que a mamãe não perceba a falta do papel de parede. Ups! Passa rasgos para dar uma aparência mais assustadora. Pegue estes. Legal! Igualzinho a uma mansão mal assombrada. Assista até o final para ver a casa pronta. Oh! Olá! Tem alguém aí? Olá, Kim! Olá, Kim! Oi! Vem cá! Eu acho que eu preciso usar o banheiro. O quê? Aqui! Sereia! Estamos chegando! Oh! Obrigada por terem vindo. Preciso fazer uma coisa. Espere e veja. Agora eu preciso de massa de modelar. Dou uma apertadinha. Preciso moldá-la em forma de suporte. Vamos colar o corpo do pato nele. É claro! Adicionar um pouco de cor. Eu escolho branco. Muito melhor! Um pouco de pérolas para um banheiro chique. Não se esqueça do resto. Agora você está pronto! Veja só! Irmã chata! Ela acha que é a única que pode fazer coisas. Vamos ver quem tem o melhor banheiro. A coroa ficará perfeita aqui. Pronto! Este é o local ideal. Qual banheiro você acha que é melhor? Curta para o da vampira. Se inscreva para o da sereia. Olá, Kim! Olá, meninas! Escolha eu! Vou acabar com você! Ah, eu vou com você! Por quê? Bela casa! Uhul! Finalmente! Ih, você é nojento! Ai, belo lugar para uma festa. Ok, preciso fazer uma ligação. Olá! Uma festa? Sim, venha! Oh, beleza! Claro! Festa? Vamos dar uma festa! Estou indo, Barbie. Oh, olá! Eu já te vi antes? Meu tesouro! Oh, party! Prazer em te conhecer! Eu também, querida! Ah! Hum! Eu tenho um sofá novo. Vou colocar bem aqui. Perfeito! Eu também tenho coisas novas. Minha casa é muito melhor. Maravilhosa! A minha é muito melhor. Que festa legal! Está de arrasar! Uhul! A melhor festa de todas! Quero dançar muito! Que música legal! Uhul! Sim! Meu amor, esperei por você. Eu também, meu pálido príncipe. Seu banheiro é incrível. Quer um beijo? Sim! Quer ver alguns movimentos irados? Sou uma dançarina profissional de break. Eu te desafio a fazer um trabalho com os pés tão sofisticado. Além disso, posso até fazer a onda. Vamos ver que tipo de boneca eu tenho. Espero que ela seja bonita. Olá! Uhul! É uma boneca de lixo. Seu lugar é no lixo. Ei! Oh, cara! Oh! Barbie, você está horrível! Definitivamente você precisa mudar sua vida. Uou! Eu deveria parar de ficar no lixo. Ah! Vamos começar sua transformação. Uou! Não olhe pra mim! Garota, você é tão peluda. Vamos dar um jeito nisso. O que é isso? Hum! Tão mentolado. Esse produto fará você brilhar em pouco tempo. E glitter, por que não? Não é bonito? É um esfoliante com glitter só pra você. Pronta? Aham! Basta ficar bem quieta. Mas eu acho que... Vai dar certo! Não fale enquanto a máscara estiver ativa. Você claramente nunca usou uma lâmina de depilar. Está tudo bem. Eu te ajudo, garota. Ficará perfeitamente lisa em pouco tempo. Muito bem, você está pronta? Diga olá para uma nova garota que é suave e não tem pelos. Uh, veja como esse pelo está se soltando. Uau! Tanto cabelo! Que loucura! Estão me sentindo estranha? Cadê meu rosto? Agora eu sou uma boneca sem rosto! Oh, meu Deus! Eu vou consertar isso, eu prometo! Este será ainda melhor. Relaxa. Aham! Está vendo? Garota, sério? Poker face? Ah... Ok, vamos tentar outra coisa. Aham! Basta deitar e relaxar. Isso tem tudo a ver com cores. Quero trazer seu rosto de volta à vida. A maquiagem é uma forma de arte, sabia? E esta será minha obra-prima. Apenas mais algumas pinceladas. Aham! Uh, uau! Isso é realmente incrível! Tão inovador! Deixe-me ver! Ei, vire-se! Não, 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 não. Eu ainda não terminei. Uh, hum! Nosso ingrediente mágico! Oh, tão macio! Um mixer de beleza. Você verá que isso muda tudo. Pode até achar que está parecendo um palhaço agora. Mas com uma boa combinação, você alcançou o status de rainha da beleza total. Acho que consegui. Não, temos que consertar esses lábios. Aham! Escolha seu beicinho. Ah, tantas opções coloridas! Ah, este aqui. Uh, essa é uma boa escolha. Beijos com glitter açucarado estão chegando. Ele fica bem em você. Mais glitter, por favor. Faça chover. Ah, que lindo. Não olhe diretamente para a luz, por favor. Aham, agora está tudo pronto. Lábios suculentos para uma boneca suculenta. Pronto. Quer ver? Uau! É simplesmente adorável. Veja como estou brilhando. Chega de bagunça peluda para mim. Oh, você está muito bem. Ah, quem poderia ser? Estou ouvindo. Você tem uma entrega urgente. Por favor, venha até a porta, senhorita. Estou indo. O que será que me espera? Isso foi muito fácil. Vamos redecorar, certo? O quarto da minha irmã é tão chato. Não se pode negligenciar os pisos. Aham? O que aquele garoto está fazendo? Oh, não. Ninguém está me segurando. Essa boneca aqui vai cair. O que é isso? Barbie? Ei! Não me toque! O que temos aqui? Você está precisando de um pouco de brilho. Você não tem mais um cabelo chato. Deixe-me em paz. Que estranho. O quê? Minhas paredes. Ei, você. Como se atreve? Oh, não. Seja gentil. Vou sacudir toda a sua estupidez. Dê uma olhada em tudo isso. Quantos marcadores você tem? O que ele fez com você? Não importa. Você é chata. Bem, pelo menos ele me deu uma ótima ideia. Já ouviu falar de um acidente feliz? Estou prestes a lhe mostrar um. Podemos usar essas cores a nosso favor. Espere até ver. Você fica muito bonita de rosa. Eu me sinto tão bonita de rosa. Meu cabelo é melhor do que o seu. O quê? Garota, calma aí. Preciso adicionar um pouco de açúcar. Oh, uau. Joias de lamber os dedos. Basta colocar uma de cada vez. Quer um piercing nas orelhas? Agora você os tem. Não doeu nem um pouco, certo? Aqui está, seus primeiros brincos. Uau. Eles são fabulosos. Nunca mais vou deixar de usar. Puxa, garota. Esses brincos são perfeitos. E com a combinação... Hã? O que é isso? Está vendo o que eu estou vendo? Esses saltos são tão bonitos. E esse casaco é de morrer. Uau. Quero me parecer com ela. Ah, quem não quer? Como podemos fazer isso? Não é tão fácil assim. Primeiro, você precisa arrasar todos os dias. Kitty, você está mais bonita do que sua boneca. Quem eu? Oh, você é muito gentil. Nunca serei tão bonita quanto vocês duas. Ah não, a TV. Ai, acho que está quebrada. Barbie, por favor, não chore. Olha só pra mim. Sou um desastre. Barbie, não chore. Vai dar tudo certo. Encontraremos uma maneira. Ei, garota. Precisa de ajuda? Você poderia ajudar muito. Posso pegar emprestado? Uau, é tão macio como seda. Mas vou precisar de muito mais do que isso. Sim, assim é melhor. Entre lá, Barbie. Isso deve servir perfeitamente. Está vendo? Mas será que posso girar? Parece que sim. Uma saia única só pra mim. Muito legal. Conseguimos! Bom trabalho. Obrigada, aranha. Ah, fui esfaqueada. Não se mexa. Isso vai parecer um pouco estranho. Eu tirei isso. Uh, você está salva. E é por isso que eu uso sapatos. E agora precisamos de alguns pra você. Parece um trabalho para o agente Shoemaker. Ah, é apenas uma pistola de cola, bobinha. A cola formará um sapato perfeito. Parece quente, não é? Lá. Assim. Depois de endurecer, é hora de construir o calcanhar. Isso é alto o suficiente pra você? Não se preocupe, ele está ficando brilhante. Agora se livre disso e vá se exibir. Oh, não quero perder por nada. É isso aí, garota. Sim. Esses sapatos. Os meus não são tão bons. Passei do lixo a riqueza, querida. Lá está ela. Lindo. Sem pelos no corpo, apenas fabulosidade. É bom que as outras Barbies fiquem sabendo, porque eu estou aqui pra ficar e arrasar. E boa sorte pra encontrar essa saia. Ela foi feita especialmente pra mim. Uau, dá uma olhada nisso. É uma casa dos sonhos. Alguém disse casa dos sonhos? Ah, sou uma Barbie muito falida. É, estou vendo. Ah, eu tenho que pensar em algo. Ah, pelo menos vou fingir que estou pensando. Veja. Espere. Olá. Ah, veja todo esse papelão. Barbie, Barbie, espere. E se eu... Au. Agora você tem uma ideia? Ah, muito bem. Posso fazer uma casa com caixas. Vamos ver. Algumas dobras aqui. Alguns cortes aqui. E... Está pronta. Terminou. Vamos, vamos. Você considera isso concluído? Precisamos de janelas. Ter muita luz solar. O que você faria sem um dedo útil? Você viveria em uma caixa entediante? Bom trabalho, cara. Agora que começa a verdadeira diversão. Temos que ter um toque de cor. E o rosa é sempre a resposta. Uau, deu uma olhada. Isso é uma esponja? Uh, agradável e macia. Perfeita para a cama da Barbie. Aqui está a estrutura da cama. Isso manterá tudo no lugar. Ou já não parece agradável e aconchegante? Uma cama digna de uma bela adormecida. É preciso ter muitos travesseiros, é claro. Legal. Agora a minha parte favorita. Um véu romântico. É simplesmente adorável. Mas ainda não terminei. Olá, brilho. A mesinha de cabeceira perfeita. Tem até gavetas minúsculas. Perfeito. Mas o que é uma mesa de cabeceira sem um abajur? De que outra forma você pode ler seus livros, certo? E por último, a cúpula. Adorável. Tem algum clipe de papel aqui? Porque eu preciso de um. Hum, aham. Mas não para manter os papéis juntos. Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Vou dar uma dica. Ele deve ficar no armário. É isso mesmo, cabides. Para todos os seus trajes fabulosos. Não se pode esquecer de um tapete aconchegante. Tão fofinho nos pés. Está vendo? Oh, uau. Mas ainda vejo um pouco de marrom. Ainda bem que tem alguns retalhos. Agora esse canto vazio é uma piscina. Oh, não se preocupe. Adicionarei um pouco de água de verdade. Só preciso construir a parte externa primeiro. Agora você tem um pouco de privacidade. Hum? Muito bem. Que vem a água. Parece uma piscina de verdade. Alguns degraus para te ajudar. E eu sei que você adora uma sombra. Esse pátio é simplesmente maravilhoso. Adorei. Ei, tem uma surpresa para vocês. Está pronta? Uau! Isso é tudo para mim? Uma cama maravilhosa? E meu próprio guarda-roupa? Isso está muito longe de ser uma lata de lixo. Eu tenho até um quintal. Oh, você está tremendo de emoção. Não. Só preciso fazer xixi. Tem um banheiro nessa espelunca. O quê? Eu deveria fazer xixi no chão? Sério? Vamos lá. Opa! Eu me esqueci do banheiro. Oh, mas eu posso consertar isso. Pronto. Eu só preciso dessa peça. E um assento para o bumbum, é claro. Quase consegui. Ah, desculpe me distrair. Aqui está. Seu banheiro está caminho. E ele deve se encaixar perfeitamente. Obrigada, minha nossa. Você está bem ali? Puxa vida! Isso parece muito ruim. Uau, você precisava mesmo do banheiro. É tudo colorido. Sim, os cocôs da Barbie são coloridos. Que alívio. Espere um pouco. Hoje não é dia sete. Ah! Tem um encontro à noite. O que eu vou fazer? Não estou pronta para ir a um encontro. Essa é a Barbie do Tinder? Ela está mais bonita do que nas fotos. Eu deveria ter trazido algum presente. Algumas flores devem deixá-la feliz. Ah, como você poderia esquecer? Está tudo bem, eu te ajudo, Ken. Você sempre deve levar flores em um encontro. Mesmo que sejam pequeninas. Apenas corte aqui, mas não totalmente. Em seguida, torce o papel desse jeitinho. E use um arame para manter tudo no lugar. Oh, é muito fácil. Continue até que se pareça com uma flor. E, tcharam! Um buquê inteiro. Use algum papel para deixar bem bonito. Ai, a Barbie vai adorar. Vai, você me salvou! É tudo ou nada. Espero que ela goste disso. Barbie, é você? O quê? Olá, Ken! Que fofo! São para mim? Elas são apenas metade da beleza que você tem. Uau, esse pátio é demais! Eu poderia ficar deitado aqui o dia todo. Ele é tão chato na vida real. Toda essa construção exaustiva. Não! Pessoal, esse encontro é muito chato. Ah, mas eu posso fazer ser divertido. Lá vai você! Agora, onde está minha caneta de cola quente? Ah, é aqui que as coisas realmente ficam interessantes. Eu só preciso preencher o meio. Um padrão em zigue-zague é o melhor para isso. Ok, quase pronto. Agora, vá para o lado oposto. Já lhe parece familiar? São raquetes de tênis. Em outras palavras, nossa cura para o tédio. Prontos para jogar? Encontrei uma bola. Aqui, agora parece mais preciso. Então, quem quer jogar? Eu quero! Isso é divertido. Não estou mais com sono. Me mostra o que você sabe. Ei! Você é muito forte! Vou pegar a bola. Não pode ter ido tão longe. Onde está essa coisa? Encontrei! Está demorando mais do que eu imaginei. Ah, que diabos você é? E olhe para esses dentes. Ah, eu só vim pegar a bola. Calma aí, não se preocupe. Só estou pegando minha bola. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Espere. Com quem o Ken está falando? De onde ela veio? Ninguém mexe com meu namorado. De jeito nenhum. Não posso acreditar. E eu fiz um bolo idiota para ele. Ele não merece todo esse chocolate. Adeus, Ken. Já chega. Ah, pelo menos o gosto é bom. De qualquer forma, você não merecia. Nada de bolo para você. Nem bem. Preciso começar do zero. E desta vez com glacê azul. Esse bolo vai ficar ainda melhor. Fique olhando. Não podemos nos esquecer do acabamento. Aham, suave como manteiga. Nada mal. E para tornar isso ainda mais interessante, dê uma olhada nesse design bacana. É tão hipnotizante. Uau! Acho que está na hora de usar mais cores. Vou adicionar as laterais. As lindas bolachas são perfeitas. Em todos os sentidos. Mas e a parte superior? Algum gel pegajoso, talvez? Ei, parece uma piscina. Não é incrível? E o ingrediente secreto é... Vingança! Vingança! Oh, Ken! Ninguém mexe com o nosso Ken. Garota! Não é o que parece! E a água é agradável e fria. Agora o bolo está perfeito. Uma delícia para o verão. E nunca mais precisaremos vê-la novamente. Onde ela está? Ken, você não vai encontrá-la lá dentro. Acho que ela foi dar um mergulho. O que tem lá? Meu Deus do céu! Que bolo maravilhoso! Você viu minha irmã? Ah, não. Eu não vi nada. Desculpe. Aposto que ela está bem. Vamos lá. É hora da sobremesa. Hum, uau! Que delícia! Ei, deixa eu dar uma mordida. Hum, 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 hum. Ou é o sapato dela. Isso não é bom. Ou bem, ninguém vai saber. Enfim. Oh, vocês comeram bolo inteiro? Não consigo nem me mexer. Olha, ela está rolando. Ela é muito fofa. Temos que ficar com ela. Ah, vem cá, sua coisinha linda. Eu a amo. Ah, vocês dois estão tão bonitinhos. Vou fazer um presente pra vocês. Hum, e eu sei exatamente o que fazer. Primeiro vamos cortar esses canudos. Tenho minha pistola de cola quente pronta. Basta passar na lateral do canudo. Em seguida, prenda rapidamente outro. Continue até que fique parecido com isso. Está vendo esses pequenos? Use-os para os cantos. Com calma. Vamos lá. Agora, barra superior. Ajuste perfeito. Adicione as vigas de suporte. E temos um balanço. Ei, a cachorrinha cabe nele. Você gostou? Que boa, garota. Este lugar realmente parece um lar agora. Venha, querida. Oh! Finalmente posso relaxar. Ah, espere. Estou sentindo o cheiro de outra coisa. O que é isso? Ah, que nojo. Cocô fresco no novo balanço? Acho que não. Eu só preciso dessa caixinha. Perfeito. O interior deve estar bonito e rosado. Sim, até as laterais também. Queremos uma cobertura muito bonita. Aqui está. Ah, agora coloque um pouco de cola na parte externa. Para uma faixa de brilhos, é claro. Afinal, é para o pet da Barbie. Muito bom. Agora preciso preenchê-lo com areia. Essa grande e velha rocha, talvez... Hum, não a coisa toda. Só um pouquinho. Aham, que chova. Quando estiver cheio, o filhote poderá fazer suas necessidades. Boa, garota. Você conseguiu. Bom trabalho. A pequena colher perfeita para o pequeno cocô perfeito. Agora vamos sair daqui. Agora vamos sair daqui. Foi fácil ou não? O lixo é o seu lugar. Tudo bem. Vou ver o que tem na geladeira. Oh, deixei gelo aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. E abrindo... É a Barbie. Não se preocupe, querida. Vou te libertar. Oh, Deus. Saia de cima dela, seu gelo estúpido. Agora você está em segurança. Queijo e biscoitos têm água por toda parte. Não se preocupe. Sou uma Barbie aquática. Posso consertar isso. Sou a líder das águas. Uau, você tem superpoderes. Mas cadê o seu cabelo? Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Ainda bem que tenho essas fitas azuis. Oh, não. O que você está fazendo? Você está apenas desfiando a fita. Não se preocupe. Transformei minhas fitas em fios de cabelo para você. Oh, uau. Só falta colá-los na sua cabeça. Azul é minha cor favorita. Obrigada. E pronto. O quê? Sei que você consertaria meu cabelo. Ok, ok. Eu vou consertar. Uau. Parece uma sereia de verdade. Mas estou com tanto frio. Oh, você está congelando. Tenho algo para te manter aquecida. Essa rede, claro. Vamos fazer roupas lindas para você. Amo essa vibe do mar. Primeiro, coloco a rede em você. Vamos acrescentar alguns acessórios. Eu tenho muitas fitas e pedrinhas. Podemos fazer uma saia com elas. Uau. Isso é tão bonito. E tudo está brilhando. Eu sou a rainha do mar. Sim, sim. Não me agradeça pelo vento. Uau. O que está acontecendo? Alguém está colocando uma luz direta nos meus olhos. O que está acontecendo? Socorro. Me ajude. Socorro. Preciso ajudá-la. O que eu faço? Menina, calma. Não entre em pânico. Ótimo. Agora escute. Eu sou a Barbie do ar. E já vou socorrê-la. Obrigada. Bom, vamos ver. Provavelmente vamos precisar disso. Vamos fazer um balão de ar. Claro, a decoração não pode faltar. Ótimo. Eu sei que você sobra forte. Este é o plano. Vou voar até a Barbie terrestre para ajudá-la a descer. Primeiro vamos cobrir o balão com papel para criar um grande balão de ar. Ótimo. A cola secou. Estoura o balão. Tudo bem. Oh! O papel continua no lugar. Vamos pintar. Podemos ser uma equipe de resgate, mas precisamos manter a elegância. Vamos decorar o balão com fitas brilhantes. Eu quero impressionar a Barbie. Ela é tão linda. E finalmente está pronto. Uau! Ficou maravilhoso. Vamos ao resgate. Ei, tenha cuidado. Sou uma socorrista, afinal de contas. Não se preocupe. Logo estaremos de volta. Boa sorte. Barbie da Terra, não se preocupe. Estou aqui para roubar seu coração. Oh, finalmente! Minha heroína! Você está em segurança agora. Obrigada, Barbie do ar. De nada. Quem sabe o que teria acontecido comigo se não fosse você. Voltamos! Terra à vista! Não! Cocô! O que aconteceu? É só chocolate. Eu dou um jeito nisso. Minhas mais profundas desculpas. Obrigada. Preciso resolver isso agora. O encontro dela será arruinado. Vamos pegar uma casca de árvore e amarrar aqui. Bem assim. E assim fazemos o balanço perfeito. Vamos pendurar ele aqui nessas árvores. Tão legal. Uau! Isso é tão legal. Bem! Só faltam alguns pequenos detalhes. Aqui, essa flor é para você. Obrigada por me salvar, barbear. Encontro perfeito. Cara, eu adoro a minha garrafinha. Hã? Oh, ótimo. Isso é exatamente o que eu precisava. Ei, isso aí é meu! Shhh! Não perturbe. Ainda não terminei. Em primeiro lugar, vamos pegar essa garrafa e colocar um pouco de terra dentro. Só um pouquinho de terra para uma garrafinha. E aí vem a nossa linda flor. Ei, eu também quero ajudar. Iupi! Oh, obrigada. Isso vai ser um suporte para a nossa flor. Ah-ha! Vamos tentar? Uau! Fizemos um lindo vaso de parede. Vamos deixar as vibrações um pouco mais românticas. Estou tão feliz por ter conhecido você, Barbie da Terra. Uau! Estou tão feliz por elas. Assim como eu e a Harley. Oh, não! Ficou escuro. Modo de sobrevivência, hein? Só precisamos fazer um fogo. Oh, não funciona. Ei, novata, parem com isso. Veja. Meu pum cospe fogo. Uau! Obrigada, Barbie do fogo. Disponha. Ah, que felicidade ver todas elas juntas. Ah! O que é isso? Companhia de Garotas precisa de um coringa. De onde você saiu? Ah, cala a boca. Eu preciso usar o banheiro agora. O quê? Você deve estar brincando comigo. Ah, o banheiro está muito nojento. Não esquenta. Vou fazer um banheiro para você. Primeiro precisamos cortar essa garrafa vazia. Vamos usar esta parte como assento. Falta um assento. Vou usar um marshmallow para a caixa acoplada. É hora de fazer cocô. Ah, finalmente! Sim! De nada. Fique com o troco. Agora eu posso ir e... Quem é aquela? De quem você está falando? Quer dizer... Arlie? Olá! Quer namorar comigo? Olá! Olá!